. 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 Não, é arquiteto. Já viu a definição dele de arquiteto? Ele falou que arquiteto é um cabra que não foi o máximo que fez para ser um engenheiro, mas também não foi o máximo que fez para ser um engenheiro. Não foi o máximo que fez para ser um engenheiro e não foi o máximo que fez para ser um engenheiro para ser decorador. Porque lá no Nordeste eu estou chamando o tomo de Márcio, né? Aí eu falo que chegou uma lancheonete lá para comer um negócio. Aí eu falo, aí Márcio, o que você deseja? Bob, você deseja ser feliz, mas eu não vou comer um pouco. Tem que começar a ferro não.